Hoje mais flagrantes, tá virando rotina e olha, hoje meio feriado, hein? Meio feriado, filas de espera, gente reclamando da demora dos coletivos, veja comigo! Na avenida Doutor José Rufino, bairro do Jiquiá, alguns ônibus passavam cheios, com muita gente em pé. Na avenida Jerus, reclamando da demora. É aproximadamente 40 minutos pra poder chegar a um. É terrível isso. Tá de um plantão cansado, depois de 12 horas, cuidando da vida dos pacientes e tem que ficar esperando onde um bom tempo. Por lá, nossa equipe também flagrou alguns ônibus circulando lotados. Ônibus lotirrando, pessoas com máscara, pessoas sem máscara, fiscalização só em papel. Então, cadê as autoridades? Como é que a gente vai se livrar do coronavírus? No terminal da Joana Bezerra, fila enorme e mais reclamações. Todos os dias eu pego ônibus, tem Joana Bezerra, tem Barro. E segunda-feira eu passei três horas aguardando esse ônibus e ontem também. Essa condição é perene, sempre acontece. O terminal integrado Joana Bezerra é um dos 17 TIs que contam com ônibus extras. Esses veículos são colocados em operação de acordo com a demanda dos usuários. Já sobre a lotação no percurso das linhas, o consórcio acrescenta que publicou uma portaria determinando que os ônibus só poderão circular com os passageiros sentados. Ah, já tem o decreto do governador. Isso aí é conversa para eu ir dormir. Entendeu? Olha, esse negócio do transporte público em Pernambuco não é de hoje. Entra governo, sai governo e só piora. Só piora. Presta atenção no que eu vou mostrar agora. O sindicato dos enfermeiros de Pernambuco está criticando a reabertura do comércio no Estado. Segundo o sindicato, Pernambuco não está preparado para uma nova onda de contaminação da Covid-19. E por que o sindicato está dizendo isso? Você sabe que os enfermeiros estão dentro dos hospitais das unidades de saúde. Nós temos aí 80 dias e para lá, lá, tudo fechado no Estado de Pernambuco. Tudo fechado. E só comercial, propaganda, dizendo nós compramos isso, compramos aquilo, a Polícia Federal é em cima. Ministério Público Federal, tudo em cima. Até a Polícia Civil teve que entrar porque foi acionada pela PF aqui. Os enfermeiros estão dizendo que depois desses dias todos e blá, 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 faltam ainda equipamento de proteção individual. Testes suficientes também para identificar quem está contaminado. O sindicato tem vários processos junto ao Ministério Público do Trabalho, onde o Estado de Pernambuco e outras entidades privadas e municípios são réus, exatamente pelas mesmas dificuldades que foram apresentadas. Dificuldade com qualidade dos EPIs, quantidade, racionamento inadequado dos EPIs. E a gente sabe que o comércio vai reabrir agora, é uma preocupação muito grande do sindicato dos enfermeiros. Nós fizemos um ofício à presidência do Conselho Estadual de Saúde, que gerou, inclusive, uma moção solicitando ao governo que revisasse essa decisão, porque já houveram muitas mortes de trabalhadores da saúde por conta da falta dos EPIs adequados. Não tem teste suficiente para todo mundo, então a gente não sabe dizer se realmente houve uma redução ou se os testes não estão sendo suficientemente para a gente dizer que há essa redução sistemática. E com essa abertura do comércio, a gente viu que vai ter uma segunda onda. A gente acredita nisso. Olha, a Secretaria de Saúde acabou de divulgar um novo balanço. São 1.059 novos casos, tá certo? O Estado está contabilizando 42.994 casos, aí já na tela você com o número atualizado. Além disso, foram confirmados 102 mortes. Mais 102 mortes. Lembrando o seguinte, tem muita gente que quando vê números, esses números, muita gente está achando que por conta de uma abertura do comércio, nós começamos a ter mais casos. Pela explicação que nós estamos recebendo e pelo boletim oficial, não dá a entender isso não. Dá a entender que estão pegando os casos anteriores e estão concretizando os exames. Que é importante para que a gente saiba a realidade de infectados e de pessoas que morreram e apresentaram os sintomas da Covid-19. Então, são 102 novas mortes confirmadas, mas essas aconteceram desde o dia 15 de abril. O secretário André Longo explicou que o aumento de confirmações em alguns dias específicos se dá, muitas vezes, a um atraso da notificação. Acompanhe comigo. Continuamos observando uma tendência geral de estabilização e redução da curva epidêmica no Estado. E ao longo dos últimos dias, a oferta de leitos vem superando a demanda dos países. Temos tido uma estabilidade e até uma queda, em boa parte do Estado, do número de síndromes respiratórias agudas graves. A gente tem que passar a acompanhar esses números de acordo com as datas de ocorrência das notificações, mas fundamentalmente do início dos sintomas. Porque há, muitas vezes, um retardo na notificação ou na informação por parte dos municípios. Então, muitas vezes, um dia é carregado no outro, mas a gente precisa colocar esse número em ordem de ocorrência, em ordem dos acontecimentos, para poder entender da forma melhor, da melhor análise, a curva, como ela está se dando em relação à epidemia. Outra explicação para esse aumento, em alguns dias, de casos confirmados, é a questão de aumento da testagem de pessoas assintomáticas. Pessoas que não apresentam nenhum sintoma. Isso está acontecendo em alguns municípios. Mostramos aqui esses testes rápidos que estão sendo feitos, por exemplo, em Olinda. Nós mostramos aqui algumas vezes. Para você ter uma ideia, agora, nesse momento, até o esporte, o esporte clube, está fazendo teste, porque o futebol vai voltar. O esporte está fazendo teste nos seus jogadores. E, pela informação, até agora, nenhum jogador apresentou a Covid. Sobre essa questão do aumento de teste, o secretário deu, como exemplo, o arquipélago de Fernando de Noronha, em que 36 pessoas testaram positivo. Só para dar um exemplo prático disso, em Fernando de Noronha, nós estamos fazendo um inquérito epidemiológico. E estamos testando boa parte da população de Noronha. Noronha, todo mundo está acompanhando, tivemos 28 casos. Esses casos já estavam curados. Depois, nós tivemos a ocorrência de dois casos, que estão terminando, estão isolados, não têm maior gravidade e, provavelmente, até o final da semana, deverão ser enquadrados como casos curados. Mas, no inquérito epidemiológico, sorológico, que está sendo feito lá na ilha, nós detectamos, através de teste rápido, 34 novos casos positivos em testagem rápida. Só que esses casos não estavam mais em atividade. Quando você faz o questionário, a grande maioria deles era sintomático e alguns referiam sintomas muito anteriores. Essas pessoas foram diagnosticadas dentro do inquérito epidemiológico, Só que foram casos muito anteriores a este momento. Ou seja, são casos que não estão mais em atividade, fazendo a transmissão, que é aquilo que mais preocupa, do ponto de vista do sistema de saúde. A partir do próximo sábado, dia 13, começam a retornar a Noronha os moradores que estavam no continente à espera da reabertura do aeroporto. O retorno será por etapas para diminuir o risco de entrada de pessoas contaminadas pelo novo coronavírus na ilha.